Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui com vocês, Carlos Moisés Espinho lá para a gravação de mais um Cordel Hoje pessoal nós vamos gravar o Cordel de número 912 de um total de mil Cordéis Muito obrigado pelos mais de 19 mil inscritos no canal Se você quer fazer parte dos inscritos aqui da família Literatura de Cordel Inscreva-se, procure aqui o botãozinho vermelho que vai estar escrito Inscreva-se, aperte nesse botão, ative o sino de notificações, o sininho de notificações E deixe o seu like que ajuda muito Se você quer fazer um pix aqui para ajudar o canal, o nosso pix é jcspinula.gmail.com Hoje pessoal nós vamos gravar o drama do retirante do autor José Costa Leite Com os olhos cheios de lágrimas e uma dor cruciante dentro do meu coração Vou descrever no instante um poema intitulado O Drama do Retirante Todo sertanejo é corajoso e muito forte e vive no seu torrão Atrás da dita ou da sorte e na hora que precisar troca a vida pela morte Se o ano é bom de inverno, o sertanejo tem fartura Muito milho e feijão verde, gerimum e rapadura Mas se o ano é de seca, traz o mal que não tem cura Porque quando o ano é seco, nada se faz no inverno Falta água, leite e pão O sertão vira um inferno e fica tudo chorando Implorando a Deus eterno Falta água para o gado, que fica no campo rano E se acaba o pasto, o gado fica penando E o sertanejo entristece, vendo o riacho secando E o drama do sertanejo, daí começa a crescer Falta carne, falta queijo, falta leite pra beber Falta feijão e farinha, para aumentar o sofrer O sol fica muito quente, que chega a queimar o chão O mato fica torrado, se acaba a vegetação Só se vê a choradeira, do pessoal do sertão O povo morrendo a fome, chorando de noite a dia Sem ter água pra beber, e sem ter comedoria Alguns começam a vender, o que tem de mais valia A seca nunca vem só, por mais infelicidade Com ela vem cangaceiros, assaltando na cidade Matando barbaramente, sem nenhuma piedade O cangaço no sertão, já é tradicional Quando é tempo de fome, o desespero é total E suja a lei do mais forte, crescendo a força do mal Algum sertanejo vende, o gado magro que tem Vende as galinhas e o galo, o milho de fazer xerém E vai ao sul do país, pensa que vai se dar bem Porque no Rio ou São Paulo, o desespero é mais forte O peso dá carestia, não há cristão que suporte E ele vai entrar no rol dos pau de arara do norte O rico não sofre tanto, mas o pobre se aperta Agarra logo os mulambos, e no pau de arara deserta Chega no sul do país, a choradeira é na certa E aquele que nada tem, no sol cheio nada se ampara Com a mulher e os filhos, sai deste a cama de vara E leva os troços na cabeça, com o sol queimando a cara Com a terra quente nos pés, pinota que só macaco Com a menina e nada atrás, cansado com fome fraco Não pede esmola ao povo, porque não possui um saco No norte em tempo de seca, é triste a situação O pobre a mulher e os filhos, chorando e pedindo pão Ele sente uma tristeza, que dói no seu coração O drama do retirante, não tem jeito que dê jeito Os governos dão auxílio, mas não resolvem direito Porque o flagelo é grande, e o que dão faz pouco efeito E lá se vai o retirante, chorando de mundo afora Com a trouxa na cabeça, e vendo chegar a hora De morrer de fome e sede, fica tão triste que chora E os que vão para o sul, chorando em cima do carro Com a barriga roncando, e sem ter no bolso um cigarro Chega lá morrendo a fome, com a cara cheia de barro Vão dormir pelas calçadas, em cima da molambeira Que levou no mula matulão, e começa a choradeira Andando lá atrás de serviço, e sem achar que ele queira A mulher fica esperando, com os filhos em aflição No dia que passa bem, bebe caldo de feijão Termina botando nele, um chifre com o patrão Enquanto o marido sofre, lá no sul com desespero O patrão fica no norte, sem sofrer por ter dinheiro Fica lá bancando galo, sozinho no galinheiro O pau de arara no rio, São Paulo ou Paraná Brasília ou Mato Grosso, vive andando lá e cá Com a perua doida, triste por ter ido lá E os outros que não foram, por não terem condição Com os troços na cabeça, abandonando seu torrão Levando a turma pra longe, em busca de remissão Em São Paulo para o pobre, a volta lá é marreta É onde o pau de arara, roda que só carrapeta Quem pensar que é mentira, nessa aventura se meta Muitos ficam arrepentidos, pois vendem terreno e galo, gado Ao pátria um interesseiro, que foi beneficiado Se no norte estava ruim, lá ficou mais apertado No interior de São Paulo, ou Mato Grosso também Paraná, Rio ou Brasília, ganha pouco e não convém E essa pequena quantia, aqui no norte também O povo sertanejo vive, metido nessa façanha E da São Paulo e o Rio, quebra a cara e nada ganha Pensando que lá é bom, só aprende quando apanha Lá tem noxista chorando, porque não pode voltar Sofrendo atrás de emprego, sem ter aonde morar E já não veio embora, por não poder viajar Vê se ali, família inteira, sem trabalho e sem morada Sem dinheiro e sem comida, sem cigarro e sem bicada Sem lugar pra tomar banho, sem esperança de nada Dormindo embaixo da ponte, e quando estriando o trovão Diz antes se eu estivesse, morando lá no sertão Aqui sofre igual um pinto, no bico do cavião Os que dormem na calçada, se acordam todo molhado Da chuva ao sereno, sentindo um frio danado Choram lamentando a vida, igual um bote embarcado Ir a São Paulo e o Rio, é o sonho do sertanejo Que se acha sem lavoura, sem gado, sem leite ou queijo Chegando lá se arrepende, e de voltar tem desejo O pau de arara se vê, sofrendo com fome nu Sem dinheiro e sem comida, fedendo que só timbu Sem ter dinheiro no bolso, nem que tome uma pitu E assim vive o nortista, sofrendo e dando gemido Vai ao sul voltar ao norte, arrependido de ter ido Vai pra lá na esperança, mas só volta arrependido Já outro que nunca foi, deseja o dinheiro aí também Para comprar a passagem, vende tudo quanto tem Fica lá desempregado, liso sem ter o vintém Aqui vive arrependido, e lá não acha aposento Vai de trabalho em trabalho, sofrendo que só jumento Com uma carga de lá, exposta a chuva e o vento Aviso a todo nortista, do mais grande ao menor Não vá a São Paulo ou Rio, pense antes que é melhor Pois aqui vive ruim, lá talvez seja pior Portanto o cara é leitor, não vá pra terra distante Para não voltar chorando, e arrependido bastante Eu escrevi como alerta, o drama do retirante Literatura de Cordel, imagens do sertão Aqui com vocês, Carlos Moisés Pílula, o drama do retirante Autor, José Costa Leite Até o próximo Cordel